Aqui, colega meu de Gurupi sobreviveu, graças a Deus, foi Deus Estante aqui na BR-153, próxima a Gurupi Se ele pudesse voltar, só não acertava não Velho, pior que sobreviveram Olha o outro caminho, olha como é que ficou Depois falo que Deus não existe, olha o estado do Golf É louco Aqui é lá atrás Esse é o estado do Golfo Aqui é o período do Golfo A árvore, nossa, o povo Não sei se não, não sei se não, não sei se não